Olá! Hoje vou falar com vocês que tem mãos com manchas ou que tem mãos que não tem manchas, mas não quer envelhecer as suas mãos, quer ter as mãos sempre, sempre lindas, né? Então não saia daí, porque eu vou passar dicas, assim, fundamentais, importantes e que realmente funcionam, tá bom? Olha a minha mão, gente! 51 anos, eu não tenho nenhuma mancha, porque o que eu faço pra mim, vou contar pra vocês. Não saia daí! Gente, manchas nas mãos, rugas nas mãos, mãos envelhecidas, né? Como prevenir, como tratar pra quem já tem esse problema? Então eu vou ser bem direta. Prevenção. Você é jovem e você não quer ter manchas, como aconteceu comigo. Eu era jovem e não queria ter manchas. Eu sempre hidratei muito bem as minhas mãos, principalmente, gente, o dorso das mãos, que é essa região aqui, que fica muito exposta. Quantas vezes por dia? De manhã e à noite. De manhã antes de você ir trabalhar, antes do filtro solar e à noite antes de ir pra cama. Com qual produto? Gente, o produto pra hidratar uma área que fica assim exposta e que nunca vai ser oleosa, é um produto muito bom em termos de carga oleosa. Lembra que eu gravei um vídeo que eu ensinei vocês a fazerem aquela manteiga vegetal? Olha, é uma manteiga de mandacaru que eu ensinei vocês a fazerem, tá? Então é uma manteiga universal, que você pode usar em várias partes ressecadas do seu corpo e você deve usar aqui, qualquer hidratante que tenha uma carga oleosa boa, tá? Não precisa ser isso aqui, mas esse aqui eu ensinei num outro vídeo a fazer e o pessoal gostou muito, tá? Então você passa a hidratação de manhã e de noite. E outra coisa fundamental, gente, filtro solar. Sempre a vida toda. Então você passa de manhã o filtro solar depois da hidratação e na hora do almoço você só reaplica. E quem tem manchas? A mesma coisa, o mesmo passo a passo, com a única diferença. Antes de você passar o hidratante pra ir dormir, você passa um produto clareador, né? Tem que ser esse? Não, gente, não precisa ser esse, né? Também não precisa ser esse filtro, não precisa ser essa manteiga. Você pode usar o que você tem na sua casa. O que é importante é que você cuide. E outra coisa, gente, fale com o seu dermatologista. Não saia usando coisas por aí sem ter um aconselhamento médico de um dermatologista. Por quê? Cada um é único. Mas esses produtos aqui, eles são produtos que não colocam você em nenhum risco. Aqui na Dalissa, nós temos uma farmacêutica sempre à disposição pra esclarecer dúvidas, né? Nós temos também um serviço que se chama Atenção Farmacêutica. Nós não cobramos nada por esse serviço. E estamos à disposição. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Lá no meu Instagram, doutora Lissandra, eu respondo rápido. E por favor, se você puder, curta esse vídeo, compartilhe com suas amigas. Porque, assim, as mãos são sempre uma preocupação para as mulheres, né? Principalmente pra não denunciar a idade. E mesmo que você não se importe com a idade, como é o meu caso, eu não me importo. Só que a gente quer envelhecer o quê? Saudável, quer envelhecer bem. Então, assim, compartilhe com suas amigas e se inscreva no meu canal. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. E espero realmente que vocês cuidem das mãos de vocês. E que se você tem manchas, que você consiga deixar a sua mão bem clarinha, bonita, hidratada e sem manchas. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.